Salve, salve família! Belezinha, tudo bem com vocês? E aí, tá curtindo os vídeos do servidor aí, novo, depois da atualização, né galerinha? Então já deixa aquele likezão pra tá fortalecendo a gente. E galera, como você viu no título aí, hoje eu vou trazer aqui, mano, vou mostrar pra vocês o novo Ouro Royale que vai tá disponível hoje, a partir da meia-noite, né, vai tá disponível aí o novo Ouro Royale. E eu já trouxe ele aqui. Mano, se esse for o mesmo Ouro Royale que vem para o Brasil, cara, vai tá muito zica, muito top, doidão, tá? Então, vamos abrir aqui o nosso Free Firezinho, aliás, já tá aberto, né? Vamos aqui, então, mostrar pra vocês. Já deixa o likezão aí, galera, já deixa o likezão aí pra fortalecer a gente, valeu? Agradecer de coração quem passou no último vídeo aí. E galera do Game Loop, mano, tá difícil, ó, velho, porque eu não tinha o Game Loop instalado aqui, tive que instalar, mano, fazer a instalação dele certinha não, tá? Mas eu tô tentando aqui, galera, mas qualquer coisa é só vocês aguardar um pouquinho, que logo, logo a Game Loop vai tá liberando aí também a atualização do Free Fire, até por conta que existem muitas pessoas que estão jogando no Game Loop, beleza? E sem mais delongas, galera, vamos dar uma olhada aí nessa skin, né? Eu tô aqui com 1.862 Ouro Royale, tô com um look de 160 giros, tá? Então, 150. Então, eu acho que vai ser até fácil de conseguir essa skin, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, no Sorte Royale. Lembrando que eu tô no servidor, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, eu tô no servidor de Taiwan, cara, tá? Por isso que tá essas letras tudo doido aqui. E depois a gente vai dar uma olhada na loja, beleza? Pra vocês verem as coisas que eles têm aqui também, beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui no Sorte Royale. Vamos dar aquela olhadinha aqui, aquela espiadinha aqui no Ouro Royale, beleza? E aqui, mano, essa é a skin que tá pra chegar pra gente também, mano. Será que chega? Como vocês podem ver, eu tô com o look de 131, aliás, né? 150, né? 131. É capaz de eu conseguir pegar com esses ouros aqui, beleza? Vamos dar uma olhada aqui dentro, né? Esse insertinho, ó. Mano, essa é uma das skin mais bonitas de Ouro Royale. Se não for a mais bonita de Ouro Royale que tá chegando agora pro Shoe Fire, né? Comenta aí. Você achou ela muito bonita, mais ou menos? Ou você acha que a Garena tá caprichando nas skins do ouro, mano? Essas skins que vêm gratuitas, mano, eu acho que tá, hein? Aqui tem o cabelinho. A toquinha ali, ó. Daora, né? Bonitinho. Tchan. Cabelinho ali, ó. Azulzinho. Esconde aí. Esconde capacete. Daora. A máscara, mano. Esse é o item. A máscara e a camiseta, pra mim, é o item mais bonito que tem nessa skin, cara. Você pode ver aí, ó. Muito daora essa máscara. Retaliação tóxica. O sapato também, eu achei ele muito bonito. Tá? É um tênisão. Que dá de usar com várias roupas. Muito top também. Cheio daora. É... A calça que aí eu já não gosto. Porque a Garena, ela tem... Sei lá, mano. O que que eles têm com isso? Onde colocar essas bermudas com essas legs por baixo, cara. Eu não entendo muito bem por que que eles fazem isso. Mas até que a combinação de cores até que ficou legalzinha, entendeu? Mas que fosse um bermudão maior, sei lá, mano. Eu acho muito curto. Muito, sei lá, mano. Esquisito, né? Mas se gosta é gosto, né? E a camisa, como eu disse, era o item. Eu achei ela, juntamente com a máscara, o item mais bonito. Que atrás tem escrito Dungeon, tá? Você tá vendo aí, ó? Cordãozão ali, ó. MJ. Beleza, né, mano? Muito bonita. E agora, galera, vamos ver se esse evento tá fácil. Pra quem tá com 130 giros, look, e 1800 ouro, mano. É capaz de conseguir, né? Eu vou dar a verdade de girar mais ou menos umas 5 vezes aí. 5 ou 6 vezes, né? Então, vamos lá. Vamos girar aqui a primeira. E vamos ver se a gente selecer, porque você sabe, skin vem fácil ou não. Por enquanto, não. Vamos ver o que mais que veio aqui. Vamos lá. Mais uma. Nada. 4. Ih, mano, acho que não veio não, hein? Acho que eu preciso aqui bem mais ouro, hein? Ainda tenho mais 2 giros. Nada. Mais um giro. E nada também, galera. É, hoje que eu vou pegar essa skin não, hein? É, ainda bem que no Brasil eu tenho bastante ouro, hein? Pra desgastar. Porque aqui, com esse look todo aqui, não consegui pegar, mano. Então, ela vai estar meio difícil, hein? Prepara os ourinhos aí, ó. Sai coletando ouro aí, porque não deu, viu? Aí, ó. Fiz mais 5 giros. 8 giros, né? Fiz 8 giros e não veio, cara. Então, tô com 138 de look e nada. Mas, vamos aguardar aí pra ver. Se você estiver assistindo esse vídeo depois que já saiu a skin, mano, comenta aí quantos giros você deu e quantos ouro você gastou aí pra galera aí que ainda não viu, beleza? Bem, galera, o vídeo era esse. Era só pra trazer mais essa novidade aqui. Mas, como eu disse também, né? Vamos dar uma olhada aqui na loja, cara. Muita gente tem dúvidas sobre algumas coisas dos itens de loja, né? Vamos ver só os itens novos que tem aqui na loja de Taiwan, né? Tem aqui o pacote da Madame Farra. Tá escrito aqui da Diana, né? Olha aí que da hora. Esse movimento, disse que esse movimento foi mudar, né? Esse movimento dela. Se fizeram uma recumulação no movimento, dá muito não sei o quê. Mas, será que era que mudaram mesmo? Mano, essa skin dela é muito bonitinha também. Olha só. Da hora, velho. E aqui é o personagem. Aqui também tem essa aqui, ó. Que é a menina daquela, o pacote podridão. Da hora, hein? Ó. Caraca. Eita. Beleza. Também tem essa aqui. Vamos ver o que tem mais aqui. Vamos na moda, né? Olha, eu acho que vem muito na moda. Na moda aqui. Tem principalmente nas calças. Vamos ver se é que tem calça angelical, cara. Eu acho que não tem, mano. Aqui não tem calça angelical. Eu lembro de ter visto a calça angelical em um servidor só, cara. Mas eu acho que a Garena foi lá e ficou. Ela viu que os brasileiros estavam acessando muito lá. E ela pegou e resolveu tirar para não causar muita treta. É só que não quer, né? A Garena é daquele jeitão, né? Então é isso, galera. Não vejo. Vamos dar uma olhada aqui no cubo mágico. Vejo o que tem aqui. As skins estão aqui no cubo mágico. Lembrando que a nossa atualizou recentemente para essa skin aqui, né, mano? Falta chegar essa aqui também. Ainda bem, chegou no nosso cubo mágico, tá? Aí, às vezes, outros skins estão quase iguais. Essa aqui no nosso também não tem no cubo mágico. Aqui tem elas no cubo mágico. Fragmento do cubo. Token Free Fire. Essa aqui foi a que chegou lá no Brasil. Já está essa aqui também, que é a feminina. Por isso que a gente está achando que o ouro royale vai ser aquela masculina, porque aqui já tem a feminina, né? Vamos aguardar para ver, galerinha. Token de patente não chegou nada ainda. Token de guilda também está padrão ainda, igual o nosso. Então é isso, galera. Assim que surgir mais novidades, a gente volta aqui e traz aqui para vocês em primeira mão. Belezinha? E, galera, o passe de janeiro e o passe de fevereiro já está disponível lá no site Free Fire News, o site do Morpheus. Passa lá para vocês darem uma olhada, caso vocês ainda não tenham visto. É só digitar no Google aí Free Fire News ou digitar Morpheus Free Fire. Belezinha? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui. E eu fui.